Eleita a cidade mais acolhedora do Brasil, São Bento do Sapucaí oferece aos seus visitantes muita história, arte e cultura. E por isso, eu vim até essa cidade para mostrar todos os detalhes para vocês. São Bento do Sapucaí é uma majestosa cidade localizada no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Com paisagens de tirar o fôlego repletas de natureza exuberante, o destino é ideal para quem busca descanso e tranquilidade. Saímos de São Paulo na quinta-feira, no dia 1º de agosto, a convite do CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo de São Bento do Sapucaí, com apoio da Associação Comercial e Industrial Sabores da Montanha e Volvo Brasil. Ao chegarmos à cidade, fomos direto para a vinícola Vila Santa Maria, onde tivemos uma degustação de vinhos e um almoço especial. Após aproveitar todo o espaço da vinícola, seguimos para a Dona Mariquinha Café, finalizando o dia com chave de ouros. Já pensou você tomando aquele cafezinho numa vista como essa? No segundo dia de pré-stripe, a nossa programação já começou cedo, às sete e meia da manhã, porque foi a vez de fazermos uma trilha na Pedra do Bauzinho. Ao chegar ao mirante, a vista já compensava, mas a diversão e a aventura ainda estavam por vir. Pessoal, nós estamos escalando neste momento a Pedra do Bauzinho. Ela é uma trilha mais tranquila, né, para os menos aventureiros, ou para quem deseja algo mais tranquilo, não tem muita habilidade. Mas, assim, vale muito a pena, porque você consegue ter uma vista maravilhosa aqui de cima, como eu vou mostrar para vocês. Além também de já praticar uma atividade física e estar em contato aí com os meios da natureza. Chegando ao topo da nossa escalada, o momento foi de alegria e muita gratidão. Bom, e depois desse passeio de tirar o fôlego, nada melhor do que completar o dia em uma bela cachoeira e comida boa na Pizzaria Fiore. E o nosso passeio não parou por aí. No sábado, tomamos café da manhã na Cafeteria Sabor da Serra e seguimos para um city tour pela cidade. Visitamos a Casa da Cultura Miguel Reale, o Museu do Carro de Boi e o Ateliê do Seu Ditinho, que nos contou a história da sua principal escultura, conhecida como a Botinha. Fui criança e fui jovem, depois fui ficando mais adulto, trabalhando sol a sol. De repente, eu vi as marcas minhas do dia a dia, a audição diminuiu, as forças do braço também diminuíram, a perna também já não dá para correr tanto, o cabelo branquearam, as rugas chegaram e assim fiquei cheio de mar com essa bota. Mas contando a minha trajetória com uma bota que fez a dela, valeu a pena e vale a pena. E esse é o Mirante do Cruzeiro, um local que você pode ter uma vista panorâmica da cidade. E eu confesso para você, a cena é linda! E para finalizar o último dia de pré-stripe, tivemos uma degustação de azeite no restaurante Olique e um momento de agradecimento com uma vista deslumbrante. Durante os quatro dias de viagem, o Odiário ficou hospedado no chalé Sítio das Pedras Serrano, que contribuiu ainda mais para toda a experiência. O Diário